Mahmoud Ahmadinejad não pestaneja, prossegue o programa nuclear do Irã com a abertura de duas novas minas de urânio e uma fábrica de concentrado de urânio que serve para a produção de energia nuclear. As inaugurações acontecem, enquanto prossegue um impasse nas negociações com a comunidade internacional que quer ver um ponto final neste programa nuclear. O Irã já sofreu duas resoluções da ONU e embargos dos Estados Unidos e União Europeia sobre o programa nuclear. O vice-presidente do Parlamento diz que o Irã está pronto a negociar se for respeitado. Não há nenhum problema em ter contactos, desde que a negociação seja interativa, justa e benéfica para as duas partes. As duas novas minas situam-se no centro do país e vão servir para alimentar a nova central de produção de concentrado. O Irã quer assim reduzir a dependência das importações de concentrado de urânio. O país insiste que o programa nuclear é puramente civil e não tem fins militares. O país produz também os medicamentos contra o cancro que servem para prevenir os efeitos da radioatividade. O país está realizado.